Fala, gente! E aí? Gente, hoje eu vou fazer uma live pra vocês, um vídeo pra vocês diferente. Não vou fazer resenha sobre nenhum produto. Eu vou fazer pra vocês, pra quem não sabe, eu também, eu não jogo cartas, né? Eu tenho uma muito boa intuição, né? E eu ganhei esse baralho aqui, da minha cigana, tá? Em um outro vídeo, eu vou explicar pra vocês por que eu ganhei da minha cigana esse baralho, tá? Então eu vou aproveitar, hoje eu vou fazer pra vocês tiragem de uma carta. Aproveitando que a gente vai entrar em setembro aí, eu vou fazer a tiragem de uma carta só, com uma mensagem da cigana pra vocês, tá bom? Pra como que vai ser o setembro, como que vocês devem agir em setembro. Muita gente não sabia que eu mexia com cartas, até porque eu não falo mesmo. Mas, gente, eu gosto muito disso, sou uma pessoa que tem muita fé. E eu vou tirar pra vocês e vou ler a mensagem de hoje, referente ao mês de setembro pra vocês, tá? Vou dar mais três embaralhadas e vou tirar a carta. Uma, duas, três. Deixa eu ver a estrela, deixa eu ler pra vocês. Gente, o que que eu falo dessa carta pra vocês? O seu setembro, ele vai depender do que você tá plantando, pra você colher nele. Então, tá nas mãos de vocês ter um setembro bom. Essa carta, ela sai muito, né? Porque ela é uma ótima reflexão. Então, tá nas mãos de vocês ter um bom setembro. Não tem nada atrasando, né? Não tem nada atrasando. Então, é um mês de prosperidade. Só que, não adianta você querer caminhos abertos e não saber percorrê-los, né? Então, gente, vocês têm tudo pra ter um setembro estrelado. Um setembro de vitórias. Só que vocês têm que ir atrás dessas vitórias. Porque essas vitórias não vão bater na sua porta se você não for merecedor. E até pra quem é merecedor, essa vitória não tá mais batendo na porta. Você tá tendo que ir atrás dela. Tá bom, galera? Espero que sirva pra vocês. E que vocês tenham um ótimo setembro. Eu determino. E todos os espíritos de luz também determinam isso. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.